Oi pessoal, pessoal, tô aqui riscando essa arara, tô aqui riscando essa arara aqui, tudo bem com vocês, gente? Desculpa aí as tosses, eu tô com alergia. Tô passando o pincel onda aqui com um pouquinho de água. Gente, é um trabalho na madeira, olha que legal. Pra vocês que eu nunca tinha pintado na madeira. Então agora eu tô... Vou colocar um pouco pra trás aqui porque acho que tá aparecendo muito eu aqui. Quer dizer, nem sei se tá aparecendo. E aí eu tô fazendo aqui, peraí, primeiro vou perguntar aqui. Vocês entraram lá, gente, no canal do nosso amigo Aparecido Rocha? Pra ver as pinturas que ele faz lá, com aqueles sprays lá, com aqueles... Eu não sei o nome aí, quem souber o nome aí, fala aí pra mim, que eu não sei. No exposto tem aqui, mas eu não sei, eu não gosto de pintar. Gente do céu, ele faz umas pinturas leves, bonita. Entra lá, gente, se inscreva no canal... Quem não entrou ainda, entra lá. Escreva no canal do amigo lá pra dar uma força pra ele. Aqui eu tô passando só água, né, gente? É porque tá muito seco aqui. Aí vocês tão vendo aqui que eu tô usando tinta de tecido, né? Eu tô desenhando com a própria tinta. Isso que eu ia falar pra vocês. Aqui eu fiz os... Eu contei aqui cada tábua dessa, tá vendo? E fiz os quadradinhos. Por exemplo, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove tábuas, né? Então eu contei aqui nove quadradinhos aqui. Medi aqui uma distância na outra. E fiz o quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Então vocês não tão vendo o quadradinho porque eu passei bem fraquinho de lápis aqui, ó. Mas aqui tem os quadradinhos. É o quadriculado que chama, né? Vou pegar um pincel maior aqui. Aí eu tô riscando. E com a própria tinta. Que primeiro eu faço o risco aqui, ó. Você tá vendo aqui a madeira que a arara tá em cima. Tomar cuidado aqui com a... Nem não riscar aqui. Aí eu tô fazendo isso pra poder pintar com a tinta óleo por cima. Porque a gente pode pintar por cima da acrílica, né? Aí... Deixa eu bater papo aqui com o povo um pouco. Não sei. Tô até pensando em fazer live. O que que vocês acham? Pra gente... Ficar conversando. Eu não sei como que faz live. Eu preciso ver como que é. Aí como o espaço é grande, eu peguei um pincel grande aqui, ó. Aqui eu vou colocar acho que umas folhas ainda. Eu não sei. Eu tô fazendo aqui de acordo vai... Vai vindo na cabeça, na mente. Essa tela aqui é de um cliente que me... Que me... Me encomendou que mora lá em Curitiba. Gente, olha só pra vocês verem como que dá trabalho. Pra fazer as coisas. Primeiro tela que eu tô pintando uma madeira, hein? Aqui eu não vou apanhar não porque... Eu não sei se tem alguma pena aqui. Aí eu deixo pra fazer pra ver se é o menor aqui. Não é fácil não, viu, gente? Agora em cima da madeira aqui eu acho que eu não vou pintar não. Se eu fizer alguns efeitosinho... Gente, essa madeira aqui... Foi um... Como que chama, meu Deus? Agora esqueci o nome. Aqui essa tem uma parte quebrada da madeira aqui. Agora eu me esqueci o nome aqui do... Que meu esposo achou. É pallet. Aí nós desmanchamos esse pallet. Ele me ajudou. Juntamos a madeira. Olha aí. Aí deu esse painel aqui, ó. Aqui eu fiz uma preparação na madeira. É... Eu lixei, né? E passei... Uma tinta misturada com verniz. Uma tinta que meu esposo tem ali que eu não lembro o nome, não. Vocês colocam no comentário se vocês quiserem saber aqui. Depois eu olho lá na lata. Aí eu passei aqui. Olha como ficou bonita a madeira, ó. A madeira... Deu cor na madeira. Aí também se eu passar direto a tinta óleo aqui... Nossa, ia gastar muita tinta. Gente, é que nem eu falei pra vocês. Tudo é sem pressa. Poxa, aqui já tô passando dentro do... Do pé dele aqui. Deixa eu ver se aqui já secou. O... O ruim da tinta acrílica aqui, ó. É porque ele seca rápido. E aí pra você consertar depois é ruim. Então é bom se você riscar com a tinta óleo. É melhor pra você... Consertar. Ou então risca lá e vai pintando. Que tá vendo aqui, ó. Fui desenhando as penas dela tudo. E depois fui preenchendo. O que mais que eu tenho que fazer aqui. Aqui também faz parte da madeira. Ainda mais aqui eu vou preencher com pincel pequeno. Pra não estragar aqui. Porque tem os pés dela aqui, ó. Então, gente... Vou pegar o outro pincel aqui. Vou pegar aqui a tinta azul. O que que vocês acham aí, gente? De pintura em madeira. Alguém de vocês já pintou na madeira? Vou pegar a tinta branca aqui, pessoal. Então aí, você que tem madeira e quer pintar... Vou pegar um pouco dessa tinta aqui. Potinha. Tomara que não tiver saindo eu aí. Ó. Aí eu vou preenchendo aqui. Olha. Quando põe um pouco de branco, como que já vai ficando bonito. E também dá pra pintar com essa tinta aqui, gente. Quem não tem a tinta, olha, ó. Olha que bonito. Nossa. Eu pensei que ia ficar bonito assim. Aqui eu já... A tinta, ela tá uma tinta bem macia. Ó. Ela tá uma tinta bem macia, ó. Gente, eu não pinto assim não, ó. Mas é porque tá longe... Bom, às vezes também eu pinto, né? Então eu tô... Longe aqui do... Aí eu tô deixando as marquinhas aqui, ó. Que é pra mim não se perder depois. Tá? Gente, mas pintar é uma terapia tão boa. Que quem não tá pintando, tá perdendo, viu, gente? Eu falo pra vocês, ó. Aí depois, ó. Quando eu for passar a tinta a óleo... Já vai tá menos, né? Quer dizer, já vai tá melhor também. Correr o pincel. Ó, dá até pra pintar na acrílica. Ó, gente. Eu vou... Eu vou pegar outro pedaço de madeira. Vou fazer outra. E vou tentar pintar na acrílica pra ver como que fica. Depois que dá essa camada aqui, ó. Aí a gente vem pintando. Por cima. Vai. Nossa, bem legal, viu? Aí já dá vontade de... Dando os acabamentos já, ó. Nossa, pintar é bom demais, viu? Olha, pega um pouco de azul mais escuro aqui, ó. Aí não pode deixar a tinta grossa aqui, não. Porque depois vai ficar ruim pra pintar. Nossa, eu tô tentando colocar as cores aqui mais ou menos num lugar. Deixa eu ver aqui, gente. Se tá gravando. Porque daqui a pouco eu tô falando, não tá gravando nem nada. Tá gravando. Agora eu não sei se tá ficando bom. O vídeo já deu 10 minutos? Deu mais 10 minutos já. Quando a gente faz com a mão assim, ó. Fica leve. A pintura... Tem pintor que só pinta assim, né? Ou a tinta já tá endurecendo. Nossa, meu Deus do céu. Ó. Eu não sei se tá bom pra gravar agora, né? Aqui. Por causa da luz do sol, né? Eu tô pintando aqui fora na área, gente. Que pintar o ar livre. É outra coisa com a luz do dia. Luz natural, né? Olha a tinta que eu põei aqui já ficou dura. A tinta azul. Nossa. Olha, quando a gente põe um pouco de branco, a diferença, hein? É que eu tava riscando com a tinta pura. Gente, pintura, quanto mais você detalhar, mais bonita ela vai ficar. Olha só. Aqui tem uns buracos da madeira, porque quando eu fiz, eu não deixei muito certinho, né? Vou pegar mais tinta azul aqui. Aqui eu não sei se essa tinta tá... Se essa... Tá embaixo da outra, agora eu não sei. Vou passar aqui. Aqui tem umas penas bem compridas, gente. Quando vocês for fazer a pintura, assim, pra quem não tem experiência... Olha bem... Pega, por exemplo, a arara. E olha bem os detalhes da arara. Qual é o detalhe que tem na arara? Tem umas penas compridas aqui, ó. Umas desce aqui, tá vendo? Ó. É as penas fechadas. Nossa. Vou dar uma abratadinha no pincel aqui. Deixa eu contar que dá uma abratada no pincel aqui. Tá secando muito rápido. Porque aqui eu tô de longe por causa da câmara. As penas compridas que tem, tá vendo? Pegar um tico de água aqui. Só hidrata o pincel. Agora eu entendi, é aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente é bom deixar o risco. Isso aqui eu só tô demarcando as cores, né, gente? Porque depois é claro que eu vou... É só pra marcar aqui onde quer... Quem é quem. Isso aqui seca rápido. Nossa, como seca rápido, ó. Vou pegar um pouco mais aqui. Agratadinho no pincel. Tá. 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 Aqui já essa pena aqui já é verde. Acho que aqui tem um... Tem um verde aqui. Dá vontade logo de ir fazendo o acabamento, né? Ó, pessoal. Não sei se vocês quisessem seguir minhas dicas, ó. Entendeu? Aqui é que eu já dou vontade de ir dando acabamento aqui já. Gente do céu. Não dá vontade de parar de pintar, não. Pintar é bom demais, viu? Olha. Outra pena que o empilho pudesse aqui, ó. Olha. Olha. Olha aqui. Ali já é correto, tá vendo? Aqui eu não ponhei branco nessas misturas aqui, ó. Por isso que não apareceu muito, ó. E agora que eu tô vendo. O prato do pratinho aqui tá acabando. Aí depois eu... Vou vir aqui. Aqui essas partes de cima é mais escuro, tá vendo? Pena aqui é da água, vê-la, ó. Então, pessoal. Como eu falei pra vocês, aqui é tinta de tecido. Aqui é uma pena escura. Eu marquei com vermelho. É uma pena bem escura. Olha. Que azul bonito. Sei que azul que é esse. Peraí que eu vou ver aqui. Aí, gente. Se eu esquecer de falar alguma coisa, vocês perguntam aí. Nos comentários. Depois eu tenho que arrumar aqui, porque... Ali tem um buracinho na madeira ali, ó. Então, tem que parar ali. Nossa, que arara grande, hein. Aqui eu tô deixando umas marcação. Pra mim saber onde é que eu tô depois, né? Essas pernas aqui é fina. Ó. E comprida. Bem comprida. Pra baixo, ó. Pessoal, então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E... Fala aí o que vocês estão achando aí. Depois eu volto pintando mais algumas partes aqui. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. De repente, tem uma pessoa que quer pintar, tem vontade de pintar. Se você tem um pedaço de madeira em casa, olha aí. Tá a chance, ó. Ajunta. Passa um verniz aí que você tem aí de... Um resto de verniz aí que você tiver. E... Começa a pintar. Então, lixa a madeira bem lixada e começa a pintar. Porque é bom demais. É maravilhoso demais pintar. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. Não esqueça de deixar o comentário aí, viu, gente? O que vocês estão achando aí da pintura na madeira.